Esta marcha é mesmo assim Esta marcha é sempre igual Esta marcha anda para ir Para ir no carnaval Esta marcha é sempre igual Esta marcha é mesmo assim Não vai para o carnaval Esta marcha anda para ir Esta marcha é mesmo assim Esta marcha é sempre igual Esta marcha é mesmo assim Esta marcha é sempre igual Esta marcha é mesmo assim Esta marcha é sempre igual 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 Esta marcha é sempre igual